Eu, quem merece ser sua canção preferida Sou eu, pois quem traz toda felicidade em sua vida Sou eu, sou Jesus Cristo e quem ama você de verdade Sou eu, eu vou do seu lado em todos os lugares onde você vai Sou eu que te levanto quando você cai E te levo em meus braços aonde você quer chegar Eu te lembro outra vez a palavra que até me escrevi No mundo das aflições e que a ti vai seguir Mas te animas pra que eu venci? Eu venci e comigo você também vencerá Eu vou do seu lado em todos os lugares onde você vai Sou eu, quem te levanto quando você cai E te levo em meus braços aonde você quer chegar Eu te lembro outra vez a palavra que até me escrevi No mundo das aflições e via te perseguir Mas te animas porque eu venci Eu venci e comigo você também vencerá Eu te lembro outra vez que até me escrevi No mundo das aflições e viajões 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 e via